Nessa aula vamos falar sobre a propriedade OverflowBlock. Como o nome sugere, ela também vai tratar do estouro de um elemento, do conteúdo de um elemento, só que de elementos de nível de bloco. E caso esse elemento tenha um estouro, nós podemos controlar o que deve acontecer, se ele aparece, se não aparece, assim por diante. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades CSS, então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né João? É isso aí, bora lá para a vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Essa propriedade OverflowBlock, ela vai fazer basicamente a mesma coisa que as propriedades OverflowX e OverflowY, OverflowX e OverflowY, ou então a propriedade abreviada, Overflow, apenas que você já viu em aulas anteriores. Porém tem um detalhe, ela faz a mesma coisa, mas só naquele navegador lá do Panda. Sabe que navegador é esse? Panda Vermelho? Panda Vermelho. Panda Vermelho. Raposa de Fogo? Raposa de Fogo. Firefox. Sabia que é um panda? É, se você não sabia que o Firefox é um panda vermelho, você devia acompanhar o Haco de Café. Pois é. Toda segunda e quarta. A gente falou isso lá no YouTube. É, às vezes o dia pode mudar. Bom, vamos fazer um teste. Antes do teste, lembrando dos valores possíveis, são os mesmos de Overflow, Visible, Hide and Scroll, Auto, Initial, Inherit and Set. A gente explicou cada um lá como funciona e mostrou inclusive as diferenças. O valor inicial, nesse caso aqui, é o alto, diferente de Overflow, que era Visible, lembra desse detalhe. E o valor herdado é não. Vamos para o VS Code, vamos fazer um exemplo aqui. E eu vou voltar no nosso exemplo de Overflow e vou dar um Ctrl-Shift-S e vou criar aqui Overflow-Block. Lembrando que esse elemento, ele precisa ser um elemento de bloco, por padrão ele já é. Lembra que o display dele, por padrão aqui, é block. Você vai ver mais detalhes disso na aula sobre a propriedade display, tá bom? Mas quando você não fala, ele já é um elemento de bloco. Aqui a gente vai colocar o Overflow-Block e eu vou deixar aqui o padrão inicialmente alto. Que é alto, ou seja, eu quero que automaticamente, se existe um estouro, ele crie um scroll. Quando a gente clica com o direito, abre aqui com o Open Live Survey, olha o que acontece. No Chrome, isso não funciona, not working. Não, gera scroll na nossa div, gerou scroll na verdade no body, que automaticamente ele já tem lá, né? Esse recurso habilitado. Mas se a gente copiar esse endereço, vier aqui para o navegador do panda vermelho, que não está na minha lista, mas está instalado aqui. Vamos abri-lo. Ele está aqui. Você vai ver que continua funcionando da mesma maneira que o Overflow, porém só funciona no Firefox. Então se você tem a propriedade Overflow que funciona em todos os navegadores e você tem a propriedade Overflow-Block que só funciona no Firefox, por que eu vou usar a função Overflow-Block? Na verdade, isso daí basicamente, pessoal, isso acontece quando a propriedade for lançada primeiro, né? Legado. Exato. Você já deve ter ouvido essa palavra uma vez. Isso, é código legado. Então começou a funcionar primeiro no Firefox, talvez numa época em que os navegadores conseguiam escolher a forma como queriam implementar, mas o Overflow sozinho já funciona, inclusive no Firefox. Pois é, então sistemas muito antigos podem ser que você encontre essa propriedade Overflow-Block. Se você encontrar, pode remover e deixar só Overflow mesmo. Exatamente, porque aí você torna o que a gente chama de cross-browser. É isso aí. Nessa aula você viu Overflow-Block uma propriedade específica para Firefox. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos e a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui. Até lá. Até lá. Tchau.